Item 22, processo 48.500, 23.98.2014, dígito 18. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão, sob responsabilidade da linha de Taubaté Transmissora de Energia SA. Diretor-relator, doutor Antra Pepton, informa que há pedido de sustentação oral. Por meio do ofício 158, de 28 de maio de 2014, da SRT, a superintendência, então, visando dar prosseguimento ao processo de autorização, solicitou a linhas de Taubaté Transmissora de Energia informações técnicas quanto a reforços nas instalações de transmissão de sua responsabilidade, inclusos na Consolidação de Obras de Transmissão 2015, volume 1, Rede Básica e Demais Relações de Transmissão, junho de 2015. E por intermédio da nota técnica 151, de 6 de maio de 2016, complementada pela nota técnica 258, de 26 de julho de 2016, a SCT analisou as informações técnicas e a manifestação prévia da transmissora e recomendou autorizar a LTTE implantar os reforços apresentados na tabela 1 e estabelecer as respectivas parcelas de RAP. Então, estamos tratando aqui de ações na subestação 9 Iguaçu, que é o segundo banco de autotransformador monofásico. Então, foi reconhecido o investimento da ordem de R$ 60 milhões, o que implicou no RAP de R$ 7.561.000.000. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 1º de agosto, o processo foi distribuído, essa relatoria, por sorteio público, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. João Emanuel Fidalgo, representante da linha de Taubaté Transmissora. Bom dia, senhores do colegiado, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, diretor-relator. Novamente, a gente está tratando do assunto do reforço. Basicamente, tem dois aspectos aqui. O processo foi bem demorado, o número do processo. A instrução começou em 2014, tendo em vista algumas informações dispares que foram checadas pela ANEL, em relação aos montantes de uso do sistema de transmissão considerados pela LIGHT. A LIGHT estava considerando despacho de térmica no sistema de subtransmissão. O ANS não concordou, junto com o planejamento. E tinha também uma hipótese sendo avaliada de migração do consumidor livre CSN, que ia desonerar a rede da distribuidora. Então, tudo isso acabou sendo confirmado. Nada ocorreu, o despacho de térmica não pode ser considerado um despacho. A CSN não migrou. E hoje o transformador já tem data de necessidade imediata. Então, a resolução à base dela é a 443, reforço tipo 1, com aumento de capacidade de transformação. A consolidação de obras foi apontada no relatório de 2013. Então, justamente motivando a adequação do MUST e da LIGHT. A NEO licitou esse empreendimento, essa concessão, no leilão 04 de 2011. Então, tem os aspectos técnicos que já eram objeto aqui de conhecimento da agência, nos relatórios que embasaram o planejamento, que quando for instalado o segundo banco de transformadores, em face da potência no secundário do transformador, esse banco deveria, isso está no edital, né? Deveria ser previsto um esquema de manobra para separação das cargas. Então, um arranjo com dois disjuntores de TAI e mais uma interligação de barra. A transmissora sempre colocou isso na instrução do processo e a NEO não considerou, né? Então, aqui para o diretor relator, o doutor André Peptoni, que não tem formação em engenharia elétrica, nem o diretor geral, o doutor Romeu e o doutor Tiago, a teoria de componentes sem métricas, com 1.800 MVA de capacidade no secundário, só a contribuição de sequência positiva já vai superar a capacidade dos barramentos. A gente colocou manifestação do ANS no curso do processo, então, hoje o escopo que está sendo autorizado, ele é insuficiente para atender os procedimentos de rede. Então, a gente já parte de um quantitativo que está, vamos dizer, incompleto, né? Se fechar sem o arranjo de manobra, o esquema de manobra, vamos dizer que tudo vai explodir lá no secundário, se tiver algum tipo de defeito. Esse é o primeiro ponto. Então, solicitamos avaliação mais cuidadosa, mencionamos isso na área de planejamento, o Ministério está ciente dessa questão, e deve posicionar a ANEL confirmando esse escopo adicional que está faltando na respectiva autorização. E um segundo ponto, que é recorrente, e curiosamente foi objeto de uma outra deliberação ocorrida por essa diretoria no dia 2 de fevereiro deste ano, num outro processo de reforço, a diretoria em extrato de decisão determinou a área técnica que fizesse a atualização do PRORET e definiu um prazo de 180 dias. E, curiosamente, hoje é a primeira reunião pública de diretoria que ocorre após vencido esse prazo. Eu fiz alguma gestão com as áreas técnicas que estão liderando esse processo, e para a ciência minha, foi um pouco espantoso, os técnicos que estavam avaliando, eles foram remanejados, alguns técnicos estão até no Ministério de Minas e Energia, ninguém está fazendo esse trabalho atualmente de atualização do Oc. E isso está levando a um processo, vamos dizer, ao caso concreto, uma dificuldade muito grande por parte da controladora. Porque a Isolux é a controladora da linha de Taubaté, e ela está em recuperação extrajudicial. Então, essa receita que está sendo sinalizada no curso dessa autorização, ela é insuficiente para fazer com que a transmissora, no caso a controladora, consigam alavancar essa receita. Então, a gente queria solicitar novamente a atenção da diretoria nesse ponto, e comparativamente a um processo, a um projeto que foi licitado no último leilão, o lote S, que é a subestação Água Azul, ela foi licitada, é um escopo muito parecido com essa transformação, é um nível de tensão 440-138, 440 e o 500 KV, eles têm uma similaridade muito grande, é praticamente o mesmo nível de tensão, os equipamentos têm a mesma classe de isolação, praticamente, e estão sendo instalados lá 600 MVA de capacidade de transformação, com uma receita proporcionalmente 46% maior. Então, só para efeito de comparação, o processo de reforço, ele sempre foi considerado pela agência com uma receita marginalmente acima da licitação, porque a ANEL tem ciência que, vamos dizer, o poder de compra da concessionária no caso do reforço, ele é limitado em face de uma, no caso de expansão. Então, eu coloco aqui a decisão, o extrato da decisão da reunião do último dia 2 de fevereiro, que tem a determinação para que a área técnica atualize o WOC, porque, vamos dizer, uma alternativa que a Isolux está considerando para eventualmente atender o cronograma exposto pela ANEL, seria a emissão de debêntures, que tem uma certa saída em vias de ela ser incentivada e o tomador ter uma isenção fiscal. Mas o custo dela, dessa debênture, é algo em torno de 10% a 12% real. E a gente está trabalhando aqui com um WOC de 6%. Então, está muito abaixo do que seria razoável para colocar essa instalação de pé. Conversando com o pessoal da área de planejamento do Ministério, eles me passaram que essa questão da defasagem da tarifa dos reforços está tendo impacto nas decisões de planejamento, porque, uma vez as transmissoras consultadas sobre eventual espaço nos módulos gerais de subestação para instalar novos bancos de transformadores, as transmissoras estão informando ao Ministério que as instalações se encontram esgotadas, sem capacidade para adicionar novos bancos. Isso está provocando com que o planejamento busque novas instalações, onerando, assim, a expansão do sistema. Porque tem que buscar uma nova área, fazer um seccionamento de uma linha de transmissão para definir uma nova fonte. Então, eu acho que... Entendo a dificuldade, assim, a questão de ser um ponto delicado, mas acho que de 2013 para 2016 a realidade econômica mudou muito, né? E continuamos esperançosos aí que a ANEL defina o mais rápido possível a atualização desse novo walk aí para reforço. Finalmente, solicitamos, assim, a retirada do processo de pauta para a conclusão da instrução do escopo do 138, com a consideração de uma interligação de barra e dois disjuntores de TAI, né? Para seccionamento do barramento 138, de forma a atender o procedimento de rede. E que, no curso da instrução do processo, seja também atualizado o walk, para que, assim, a transmissora tenha condição econômica de, de fato, implementar o reforço. Sendo isso que tinha para colocar para os senhores, agradeço. Obrigado, Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, a linha de Itabalté, é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, tendo recebido sua delegação por meio do contrato de concessão número 20-2011, em função do êxito no leilão como foi colocado pelo representante da empresa, número 4-2011. E nos termos do parágrafo único da linha E do artigo 13 da Lei 9.648, de 1998, compete ao ONS propor ao poder concedente as ampliações das instalações da rede básica, bem como os reforços dos sistemas existentes, a serem considerados no planejamento da expansão do sistema de transmissão. Já nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º do Decreto 2.655, de 1998, os reforços das instalações existentes serão de responsabilidade da concessionária, mediante a prévia autorização da ANEL. E conforme a consolidação das obras de transmissão 2015, volume 1, rede básica e demais instalações de transmissão, junho de 2015, deverá ser então instalado na subestação Nova Iguaçu, segundo o banco de autotransformador monofásico, 500 barra 138 3.8 KV, um módulo de conexão 500 KV em arranjo de disjuntor e-mail, e um módulo de interligação no barramento 500 KV em arranjo de disjuntor e-mail, e um módulo de conexão 138 KV em arranjo barra dupla de 4 chaves. Aqui eu chamo a atenção para o parágrafo 8, que como esclareceu a SCT na abordagem técnica, foi acrescido ainda um módulo de infraestrutura de manobra em 500 KV, um módulo de infraestrutura de manobra em 138 KV, referente aos módulos de conexão, também considerados necessários. A superintendência informou que, para determinar os investimentos e calcular então a parcela adicional da RAP, utilizou as regras do submódulo 9.7 do PRORET, e aprovado pela resolução 643. E destaca, senhores diretores, que nos períodos entre revisões, as receitas associadas às melhorias e aos reforços têm caráter provisório, pois serão redefinidas no processo de revisão subsequente à entrada em operação comercial dos empreendimentos, com efeitos retroativos à data de entrada em operação comercial e eventuais diferenças são acrescidas a RAP das transmissoras em parcelas iguais até a revisão periódica subsequente. Então, a análise feita no estabelecimento da RAP é preliminar. A definitiva vai ser feita quando a obra entrar em operação, na primeira revisão, e cabe-se salientar que é retroativo. Temos um efeito financeiro para o empreendedor. Em atendimento ao disposto no artigo 6º da portaria 274, foram aplicado sobre os valores de investimentos, fatores redutores relativos ao rede, e a superintendência destacou que, conforme o contrato de concessão no cálculo da RAP, não foi incluso nenhum valor para a cobertura de PIS, PASEP e COFINS, haja vista que tais tributos são repassados pelo ONS quando da emissão do aviso de crédito e débito. E, dessa forma, considerando que a SCT atestou tanto a necessidade de instalação dos reforços quanto a observância dos dispositivos legais e regulamentares relativos ao cálculo da RAP, julga-se que a recomendação da unidade merece ser acolhida nos termos dos fundamentos da nota técnica 258 de 16. Bom, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500 00.23.98.2014.18, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa a fim de autorizar a linha de tal bater transmissora, implantar os reforços nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade e estabelecer o correspondente valor da RAP. Bem, o representante da empresa em sustentação traz duas questões aqui. Uma que diz respeito a um escopo adicional, ou seja, complementação de equipamentos, e pontua aqui um seccionamento de barra de 138, solicitando acrescentar disjuntor de 138KV, seccionadoras de 138KV, 3 trifásicas e UTC, e também na questão do disjuntor TAI. Nos autos do processo, não consta análise desse pleito. Já verifiquei a nota técnica, ou seja, não consta nenhuma análise se é necessário ou não. Depois eu quero ouvir a área, a gente pode até sobrestar aqui a retirada de pauta para avaliar a análise desse pleito. E no que diz respeito ao segundo ponto, isso é um pleito recorrente dos agentes, dessa defasagem do custo médio ponderado de capital, a UOC, já é um pleito recorrente de diversos agentes, no que diz respeito ao reforço que está defasado, tanto é que isso resultou no encaminhamento da diretoria na reunião de fevereiro, solicitando atualização do módulo 9.1 do PRORET. Conversei ontem com o superintendente da SRM, que é onde está sendo tratada a questão, que me sinalizou que até dezembro deste ano, a gente estaria então já editando o novo regulamento. O que atenua a questão é o fato do que mencionei está no parágrafo 9. Isso traz um efeito financeiro, que não deixa de ser importante num momento de sensibilidade dos agentes. O representante da empresa colocou que na partida ele já sai com defasagem de 46% do valor da RAP, é um montante significativo. Mas de certa forma vai ser um efeito financeiro, porque quando ele entrar em operação e na primeira revisão, isso vai ser então reavaliado retroativamente. Então, do ponto de vista econômico, não haverá perdas para a empresa e sensibilizados com a magnitude do efeito. Então, nós estamos tomando todas as iniciativas e temos a expectativa de até em dezembro já ter a nova UOC. Eu vi que está lá no extrato de reunião de diretoria, que era 180 dias a partir de 2 de fevereiro, o que já venceria agora. Não sei se tivemos outra decisão jogando isso para o segundo semestre, para o atual semestre, mas o fato é que hoje a data que temos é dezembro de 16, para estabelecer esse novo UOC para reforço. Quanto a esse ponto, a gente tem a sensibilidade, mas já está sendo endereçado, já está sendo tratado, e não trará maiores danos à empresa, em função de que todo o cálculo será retroativo lá na frente. Agora eu fico na dúvida aqui quanto ao pleito desses equipamentos adicionais que não encontrei na análise dos autos. Ok. Em discussão... Eu sei que ele vai falar, mas primeiro tem que abrir a discussão. André, eu acho que nós não podemos aceitar como 46% de defasagem. Uma foi feita uma análise quanto a alguns processos que estão em leilão, que ali tem outras considerações, então é um pouco diferente. Então, essa questão de a gente já marcar um percentual de diferença, fica parecendo que lá em dezembro já vai ser nove e pouco o UOC de reforço. Não é isso. Então, isso ainda vai colocar em audiência, nós temos esse tratamento a ser feito. Quanto ao fato do agente dizer que não tem ninguém trabalhando porque os servidores estão em outra área, isso não quer dizer, isso também não é uma afirmativa da qual eu concordo. Não é porque sai um servidor que não tem ninguém trabalhando na área, muito pelo contrário. Nós temos o pessoal estar trabalhando, tanto que já tem uma data, é a data final já para edição, ou seja, estaremos colocando em audiência pública esse processo, sei lá, em setembro, outubro, que é o período que nós temos, ou até o começo de novembro. Mas isso não invalida o processo de nós termos que autorizar ao longo desse período, haja vista a necessidade desses empreendimentos serem instalados. E também, do jeito que o diretor-relator colocou, que todo custo extra, desde que comprovado, ele será analisado e considerado no próximo processo tarifário subsequente à sua entrada de operação. Então, está assegurada a questão econômica, é uma questão mais financeira, do jeito que o diretor colocou, do qual eu concordo. Agora, tenho essa preocupação também nesse ponto de realmente se está faltando algum equipamento ou alguma coisa a mais para ser considerado nesse empreendimento, ou se pode ser complementado depois, que talvez seja o caso. É, só alguns comentários também, e na sequência você presta esclarecimento assim. Primeiro, concordando com o que foi colocado, é claro que o agente fez lá o cálculo dele, na visão dele, o que significaria essa defasagem, é um cálculo dele, exatamente eu, particularmente não conheço o cálculo, as premissas, não posso aqui também reconhecer essa defasagem. O segundo, eu compreendo o pleito, e tem sido reiterado esse pleito, ou de vários agentes, em particular, do representante da empresa, que em várias tentações tem insistido nesse ponto, e tem já encomenda para a área que está em curso, isso está na agenda regulatória, de fato está atrasado em relação àquela demanda original, mas como colocou o diretor André, no curso do ano de 2016, nós vamos fazer essa revisão lá do OOC, não sabemos qual o número que resulta disso, mas é claro que o nosso interesse é, ainda que tenham isso de alguma maneira reparado na primeira revisão tarifária, mas o nosso interesse é fazer o mais realista possível, porque não nos interessa também, de alguma maneira, causar esse descasamento, essa dificuldade de acesso a crédito, essa questão financeira que foi colocada. Então, acho que isso está em curso, vai ser realmente tratado ao longo desse ano. Bem, aí essa questão, então, que a Duda foi colocada em termos do escopo, do objeto da autorização, e você tem um esclarecimento. Eu concordo, corroboro ali com a observação feita pelo doutor Jurosa, de que pode ser complementado ao longo da instrução, não há necessidade de retirar de pauta do assunto, uma vez que isso ainda não foi consolidado a nível de planejamento, nós estamos seguindo exatamente a determinação de implantação da obra. Em havendo uma complementação, uma identificação de necessidade de planejamento dessa complementação, oportunamente a gente instrui e traz para a diretoria a complementação. Vamos fazer o seguinte, vou até para não ficar vai e volta para a pauta, já que tem um play para a gente, vamos checar lá com o Ministério, se já houver essa sinalização de planejamento, já inclui, faz uma análise única. Então, eu vou tirar o processo de pauta e vou mandar essa análise de vocês. Então, está retirado de pauta. Ok. Então, retirado o processo de pauta, próximo item.